Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou O seu poder participar, a sua obra vou cantar Meu salvador, na cruz mostrou o amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado o seu amor Merecida a vida De graça recebi Eu fui reconciliado Pela cruz E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado o seu amor Impressionante é o seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Pela cruz me chamou Me atraiu E eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado o seu amor 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 Quebrantado o seu amor